Oooooopa fala, tudo tranquilo? Arrumar, Monster Hunter No vídeo anterior a gente detonou lá, Zinogre e Nagakuga As armas do Nagakuga como eu já imaginava tem assim, afinidade altíssima, não tem elemento nenhum O arco, por exemplo, é afinidade, ainda tem um disparo parabólico de afinidade e é perfurante Tem uma joia, tem uma habilidade que aumenta o dano da perfuração 190, sem elemento, 35 de afinidade e perfuração, não tem nem dinheiro pra fazer lá, não tem outro material Os outros vão seguir esse mesmo padrão O berrante, azul, o fio azul, afinidade, mais ataque, mais afinidade, com 140 Martelo lá, mesma coisa, 170 azul, sem elemento, 40% Então esse tanto de afinidade aí é tudo crítico, né? Bota o olho crítico ainda Não sei se ele já tá somando ali com o meu equipamento Ele já tá somando com o equipamento, acredito eu? Agora ficou a dúvida Mas enfim, vamos pegar os próximos monstros A mesma coisa, eu tô aqui com o mesmo arco do top, porque o monstro novo, a sereia É raio nela Vou até confirmar isso antes de entrar É raio lá, ó Raio vai ser o melhor Eu coloquei até uma resistência a sono ali Só de, né? De precaução, coloquei joia, que as joias são facinhas de fazer É forjado, na verdade, então não tem o porquê não colocar Eu não tenho outra coisa pra colocar mesmo, então É isso aí Aqui Depois a gente faz A gente anate, alguma coisa assim Fazer o rango Eu não lembro qual que é o elemento que é a água Coloquei resistência a água ali, mas Não sei Vambora Vai estar no vulcão Lá no Sete Vamos pegar aqui Eu tô precisando de um negócio que é uma pelica de alta qualidade Eu pensava que fosse do Kelby Ah, cadê esse cara aqui? Deixa eu ver aqui, rapidão Não, não é desse cara aqui, não É do Kelby mesmo, acredito eu Tau da pelica Não sei se ela paralisa Vamos tentar Paralisou E isso dá o stun, olha lá o disparo Consegui dar bastante pancada ali Ai, é pra bosta Ai Maldito, velho Ixi, o que ele tá fazendo? Se eu subir, será que dá? Quebrou O bicho começa a se mexer, velho Que eu me perco no que ele vai fazer Ah, mentira Me salva alguém Aí Vou subir Vazou? Beleza Tem um caranguevoa O que o caranguevoa faz? Vamos testar agora Joga o caranguevoa aqui Vixe Opa Tá bom O caranguevoa faz isso aí Quase eu veio na pontinha ainda Ai Levante Aê Foi na motaria Ai Jurava que ia na parede Cara Que coisa mais desagradável Deu stun, deu stun Ai Deu stun, deu stun, deu stun O arco deu stun, velho Que coisa absurda Ô Ô O caranguevoa Que diabo foi isso que você fez aí Aí o arco Virou martelo agora É arma pro Arma pro É assim mesmo Tem que ter O arsenal inteiro Totalmente completa Mais um Ai Ai Canso, olha Pé da chamacel Peguei ali ó E chukasho Fico E talo ali Quebrou alguma coisa Ah Que mentira Fui certinho Fui certinho Ah, eu vou acabar morrendo desse jeito A bicha me pare da piruleta, velho Ixi, morri Não, teve dó, teve dó, teve dó Ah Esse machucou, velho Que eu tava com a vida quase cheia O Explosapo Eu vou usar o Explosapo agora, cadê? Olha lá, olha lá, olha lá Vou usar o Explosapo Volte aqui, volte aqui Vai Ah, o Explosapo bota no chão Ah Pensei que ia atacar tipo uma granada nela, velho Brincadeira Aí trolou, velho Era pra jogar o sapo nela, velho Pra ela Tiago do outro sapo no chão pra explodir, velho Coisa de granada, ataca logo isso, velho Ele vai explodir mesmo? Não, velho Ixi, meu irmão Tem mais um desmaio, qualquer coisa Ah, morreu, velho Deu ali uma coisa concluído ali Vai dar várias pessoas querem falar comigo É que é o que? Ah, que é bilhete Ah, que é bilhete Pra mim poder continuar aí então Eu tenho que fazer essa antes Tem aí o Ratalos O Anjanath E o Toby E o Bariof Vamos no Anjanath mesmo aqui Vamos trocar rapidamente As habilidades contra o Anjanath ali É olho crítico, reforço Coloquei a resistência ao fogo Eu tenho uma joia de constituição aqui Que eu posso colocar Isso O constituição E é isso aí Não tem o elemento Também é bom colocar o elemento aqui, né Mas tá valendo Ele é um arco de É, ele tem perforação Mas na segunda carga Segunda e terceira carga Nível 4 Perforação 4 É bom contra o Anjanath Fazer o Han Deu a resistência a fogo ali Não foi o tiro Vambora, vambora já Ah não, tem que pegar a missão primeiro Aê Vulcão Ali Tem um interrogação ali Deve ser a aranha nova Tem aquela aranha nova Próximo rank, né Aê Ele aqui Pô, não peguei nenhuma Nenhum diabo do Vixe, meu Deus Mas já começa a nossa roubadeira Sem fim Eu fui fazer uma arena Tem uma missão de arena Aqui no rank 6 Que o mesmo Hoje a Anjanath tava dando É Tá machucando Tá machucando Tem que tomar cuidado com ele Por isso que eles colocaram ele no rank 6 O dano dele tá alto Eu recomendo também Eu recomendo o peba também, né Tentar pegar ali em cima. Quero dar na... Na cara dele ali pra ver se ele cai. Fudeu. Não foi bem na cara, mas deu certo. Quando chegar lá, ele já vai ter já levantado. Vacilei grandão, né? Ai. Passou na venta. Já tomei os patudos já, velho. Então não tinha nada que acho. Tchau! Eu vou decidir! Eu vou decidir fazer o perdão de Eu vou decidir Eu vou decidir Eu vou! O Zou-Ryu, vamos lá! Não entendi, bugou ali porque ele tá preso né, ele tá preso e ele não pode... Ah, ele pode fazer isso. Eu não vi foi nada agora. Aê! Uh! A CP? Oop! Porra! Como assim, velho? Acabou, agora vou deixar desmaiar, porque não tem mais pó Vazo! Não é ainda assim, não é ainda Oh! Ficou nervoso Opa Quê tá certo que cagada que cagada hein Janath opa o gato curou um dá pra passar ali por baixo ou não vou fechar essa luta vou fechar essa luta ah eu pensei que ele ia embora opa tem alguém ali é pedido concluído aqui eu não sei o que que é ah é o negócio lá do monstro lá da sereia isso aí ingrediente novo lá analéptico bom o vídeo vai ficar por aqui tem aquela tem essa urgente de frenesi mas falta um monstro chave e tem três pra escolher aqui pode ser até o ratalus não sei se tem um arco lá ou então faz de lança sei lá porque eu tenho uma lança que é só da upgrade talvez o tobe e baróf essas daqui são essa daqui que eu falei ó tem esses três aí tomei foi um coco aí dentro eu fui pelo dinheiro falei ah isso aí é fácil coisa que o palmeto peba né aí cada porrada era um pote do jeito que tá acontecendo aí não vale tá aqui essa daqui é bicho pequeno bom mas o vídeo fica por aqui na próxima a gente continua dá sempre uma olhadinha na seção de comentários comentário fixado na descrição do vídeo um abraço falou tchau tchau